No Mano Sofa, a nota Ré é representada pelo gesto de mão, que é aqui, um pouquinho na linha do peito. As mãos viradas para dentro e tem um segredinho na hora de cantar. Nós não cantamos Ré, nós cantamos Ré, simplesmente porque se for necessário falar Ré, 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 Ré. Vamos lá? Prepare suas mãos e os seus ouvidos. Essa música só tem a nota Ré. O que a gente faz? Traga um pacharrê no carro, sem olhar atrás, o carro atolou no barro, o que a gente faz? Traga um pacharrê no carro.